Fala galera, vamos de novo aqui no CSGO Magic Safe 1.2 Está dando bastante alto aqui, faz tempo que não dá abaixo de 1.2, o último foi 1.14 Estamos com 1.383 dólares, vamos tentar chegar aí na marca dos 1.500 galera De pouco em pouco, 1.2 e 1.2, a gente chega lá, vamos lá Vamos, bora de novo Fechou Caramba, 1.430 já galera Vamos de novo, ó, crashou em 1.71 Vamos 1.2 de novo Quer saber? Vamos 1.1 galera, mais safe, tá? Bem perigoso aqui Vamos de 1.1 Fechou 1.450 Falta só 50 dólares A gente está tendo o profit monstro, monstro, monstro Tem o outro azul E o esquema é assim galera, é indo safe Crashou no 6.03, vamos de 1.1 de novo E vamos profitando Bora Ai, meu medo era esse Vamos para o dobro galera Crashou no 1.00 Vamos para o dobro É a hora Vamos Agora é a hora de dar azul Vai, dar azul Vamos 1.2 Vamos lá Linda galera Chegamos 1.450 Na verdade voltamos para o que a gente estava, né? Deixa eu fazer uma troca aqui por duas de 200 Essa E essa Beleza Vamos aqui, ó 1.2 Hora de 1.2 Se a gente ganhar esse 1.2 A gente já chega nos 1.500 Dá até para a gente profitar um pouquinho mais Beleza Chegamos nos 1.500 Vamos agora de 1.1 1.1 Bora Vamos Profitando um pouco mais Bora Aê galera Aê galera 1.516 Dá para a gente fazer mais um jogo aqui ainda E a gente finaliza esse vídeo Mais um jogo até 1.1 aqui E é nosso galera Passamos A marca dos 1.500 Bora, bora Vai É nosso 1.1 1.1 Fechou galera Ó, crashou no 1.17 Todo mundo perdeu aqui, ó Era isso que a gente tinha para mostrar hoje Bora lá para o vídeo então, galera Comendo, 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 comendo o mercado Boa GW Esse lugar Calma, calma, calma Boa, boa Um forest Vã, 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 vã Forest vã Não, forest nada Vã, vã, vã Nossa, o cara estava Bora Fogo, fogo Fogo morto Mais um Areia Areia É F, mais o B é o Rala mais B é B Mas é com essa cabeça retangular Boa, boa Nossa senhora O Seth salvou Tá, é o último MF Nada rata Pode ter voltado Pode ter voltado Pode ter voltado Pode ter voltado Nossa, oi Mais um, mais um em cima Mais outro em cima Espera Os caras fizeram um molo Espera, fizeram um molo Faz mais uma bang Morreu Em cima do palácio Em cima do palácio Morto Tem três Tô miado 31 Morto Já chegou Não, tem em cima Em cima é na esquerda Caiu? Caiu o tapete Já era Ah, toma o tiro Tá Aí é Baixo do tapete Morreu A é minha Só cola e planta E pietro Tá, eu vou dar a cara nip E a gente mata ele Xuxa agora Concentra no Xuxa Isso aí É o Xuxa Eco meio Eco seco deles Tá bom, galera? Vamos contra o seco seco Dando bomba Fizendo HEB Até mais fácil Nossa senhora Peguei um comendo Tem mais Tem mais aqui pra direita Cimento Pode ter mais bomba aqui Tá bom Eu vou ficar padrão Ó Várias bombas aqui Vai entrar Vai lá Vai corre Volta falado Passou um Tem um em cima Boa Ai, mais Vã, vã, vã Passou meu palácio Aí Corre É um palácio Podia estar com 100 de vida Esse cara, mano Ai Tinha três morto Entrei pro Alp Peguei o Alp Cabecinha, cabecinha Cuidado do Duto aí Eu vou fazer uma molo em cima Fiz uma molo em cima Galera, eu vou comer base, mano Papai é caçador Papai é caçador, mano Nada contra Dois Mais dois base Mais dois base Dois Meio, meio, meio Entrando Liga Vários Pararam, pararam na smoke Matei, matei? Não Vários, vários, vários Meio, vários Meio Mas não me ajuda Calma, mano Calma, calma, galera Eu tô costas Fundo do bombe e nego empilha Empilha e fundo do bombe Calma, guys Calma, guys Calma, guys Vou fazer uma smoke aqui pra nós Nossa, albinho, mano Nossa, mano Não, essa molotov aqui Foi o Seth Tá só um cotoco do dedo, mano Aí cês tão me tirando, né, velho Aí cês tão me tirando Como tá só o cotoco do dedo, mano Ô, porra Eu sou o cara que faz o hang loose homogêneo aqui, ó Do mesmo tamanho Se liga no bagulho, ó Eu fazia chifrinho na galera, nas fotos, velho Era o único chifrinho que era do mesmo tamanho Não era eco, era forçado Voa, passarinho Me dá essa MP9 aí, ou de cá? Ou de cá, o Chai Neto lá? Cara, ô Jack, compra a sua, lindo Bicadeira, bicadeira, tá, 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 tá Tá, puta Tem upzinho, tem upzinho Fazer uma smoke caverna, espera, espera, espera Fiz smoke caverna Já faz uma bang pra nós Faz uma bang longa Não tem um bang, a gente vai dominar na decoy mesmo Ah, o cara tava cumprindo, velho Dois, dois, dois Aí, sem bang, Binho, é complicado Que decoy, mano Aí é foda, Augusto, fala comigo Fala que o cara tá comendo, mano Desculpa, GW, pegou na parede, né? Cuidado, 3D Eu tô base de 30, tá? Carava 3D Nossa, rush o base, tá Ele dando facada e não passando a minha facada Mano, sempre, velho Eu tô com a C4, o nego não consegue dar couve, mano Tava com a C4 na mão pra plantar Ele comeu base e matou 3 É, eu tava na smoke dando facada e ele passou Ai, Bra, o que que você tá fazendo na smoke dando facada, mano? Eu sabia que ele ia passar, hein? Mas ele passou do meu lado Que tal você colocar a mira? Mano, é que tal você só parar atrás da smoke e botar a mira? O que que você tá dando facada no meio da smoke? Agora eu trabalho 7 horas da manhã e tô aqui escutando esse tanto de groséria do Bragulhar Eles fizeram o inesperado Atravessaram a smoke É, e o Braulio? É o cima, é o cima, é o cima Tira a cara, tira a cara A mara eu tenho nele Só tira a cara, só tira a cara Olha ele, olha ele, olha ele Olha ele, mano Não, Pablinka, mano Ah, não, mano Pablinka saiu muito ferido, tá ligado? Muito, o cara tava muito ferido, velho Ele puxou a vaquinha e foi o walk Pra onde ele ia, daquele jeito, mano Pera, pera Ele tomou cajana Ele tomou tiro, ele tomou tiro Morto, ele Palácio, dois na, dois na, vai, 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 vai É que pôr, mano Galera Comi, comi base CT, espera Espera, aperta SS, galera Deixa eu tirar a cara, tira a cara, tira a cara, porque o Kuto mata Fala a boca, maçota Chiu, xiu, xiu, xiu Deixa, deixa o pai Nossa, o cara me ouviu, velho Base CT, base CT E aqui perto Morreu Outro Tem mais que ele Tem, crença, crença, crença É pra mim, né, Maeda? O cara passou, velho Quebra Maeda tava se smokando Parecia uma hiena no bomb, mano Que isso Era 4x1 e o Maeda se smokando, mano Cara, vou ter que te ajudar, velho Aí rolou Nossa, mano Mano, os cara tão sem respeito, mano Os cara não tá respeitando We did it for the glory The glory I'll live the glory We live and die the story It's our story I'm for the glory Legenda por Sônia Ruberti